E toda a nossa raça pra vencer, o clube até que o menino, uma vez a ganhar, o clube até que o menino, uma vez a ganhar. É isso aí, devoto! Ótimo dia pra você, sejam bem-vindos ao canal Alvinegro, eu sou o André Rapsold, estamos com mais um vídeo de Bastidores do Galo, mas antes, se você é novo por aqui, você tem que se inscrever e deixar o like, é muito importante aí você fazer parte da família Alvinegro, é um prazer imenso estar falando com você. No oferecimento de renda passiva Forex, não perca tempo, a renda passiva Forex, ela é feita pra você, é o melhor clube de investimento pra 2022, o Thiago vai te dar um curso excepcional, rapaz, excepcional mesmo, sobre trade na Bolsa de Valores, é um dos melhores caras no ramo, ganhou muita grana em 2022, então não perde essa oportunidade não, clique no link da descrição e saiba tudo sobre isso, renda passiva Forex, sabor da cara! Carne, basta experimentar para se apaixonar, nossa loja gourmet funciona em pleno vapor ali na Silva Lobo e gerencia a net, banco digital para valer é com a gerencia a net, clique no link da descrição e venha ser feliz agora, melhores taxas e tarifas do mercado se encontram aqui, então não perca tempo e venha com a gerencia a net. Gente, hoje tá na capa, tá na tela uma vergonha nacional, isso aqui é sério, pesado, nós vamos falar sobre isso, o Galo venceu a CBF, muito bom, urgente sorteio da Libertadores, Arana desbancar europeus! Deus, vamos falar sobre tudo isso e vamos começar falando do STJD e do julgamento do Galo e o Galo arrebenta a CBF. Bom, senhoras e senhores, eu não sei se os senhores lembram, eu trouxe aqui há algum tempo atrás para vocês a informação de que o Atlético estava, acredite se quiser, o Atlético estava sendo processado pelo STJD, tá certo, porque a CBF não assumiu a sua devida culpa por invasão de campo na final da Supercopa do Brasil. Vou explicar para vocês uma coisinha aqui muito clara, a Supercopa do Brasil funciona do seguinte modo, primeira coisa, é um torneio organizado pela senhora CBF, onde ela determina venda de ingresso, quem entra, quem sai, ela que dá a credencial, ela faz todo o métier, ou seja, ela toma conta do ponto A ao ponto Z, só entra em campo quem tem a credencial dela, a quem ela deu a credencial. Bom, vocês vão lembrar que teve um torcedor atleticano, que ele sempre tá nos jogos, é um cara bem financeiramente, viaja com o Atlético sempre, não com a delegação, e sim com o Atlético, o Atlético vai amacapar, ele vai amacapar, se o Atlético vai amanal, ele vai amanal. Ele não se sabe como, entrou em campo, né, inclusive se você ver o vídeo que ele grava, o presidente fala, uai, véi, você tá por aqui, eu tô sempre, né, presidente? Ele ainda fala isso, o presidente estranha a entrada dele em campo, o presidente Sérgio Coelho estranha ele estar ali presente, e aí no próprio vídeo que o cara que invadiu gravou, tá certo? E mesmo assim, em vez da CBF chegar na denúncia do STJD, assumir a responsabilidade, falar, não, era minha responsabilidade, não sei como é que esse senhor invadiu, não, o Atlético não é responsável, o tribunal, né, a procuradoria, farsante do STJD, porque não tem cabimento, processou o Atlético, e o Atlético, graças ao bom Deus, lá parece que tem gente com bom senso no pleno do STJD, entendeu que o Atlético não era o culpado, quatro votos a um, porque houve um maluco, porque pra mim não tem outro termo, que, não é maluco, né, usou um termo meio pesado, mas o cara que, não parece que falta ali um bom senso, aí isso que eu vou dizer, que ainda queria multar o Atlético em 50 mil, ou seja, uma panaceia, uma bagunça, um absurdo, essa é a verdade, é um absurdo, esse processo contra o Atlético, porque o Atlético gasta dinheiro, gente, contratando advogado, tendo que monitorar processo, isso tudo é um inferno, e eu fui gerente jurídico, eu sei, mais um processo é mais trabalho, é mais dinheiro gasta, é mais energia gasta, é frustração, é muita coisa, uma vitória ótima, e principalmente uma vitória contra a dona CBF, que não assumiu as suas responsabilidades quanto ao caso. Gente, no vídeo, no vídeo e a promotoria também, é um absurdo esse processo, porque a CBF tinha que ter assumido, e no próprio vídeo fica muito claro. Bom, pelo menos essa é a minha opinião, gostaria de saber de você, do outro lado da tela, o que você pensa sobre isso, deixe aqui a sua inscrição e o seu like, enquanto eu parto pro próximo tema, bora lá! O próximo tema do nosso vídeo já está na tela, é a Arana, é a convocação, você já sabia disso, mas eu quero conversar com você, é uma outra situação, porque é a busca pelo espaço em cima de europeus. Bom, nós temos um conhecimento pleno, que os melhores jogadores do futebol brasileiro, que são brazucas, estão na Europa, estão na Europa, né? A convocação do Hulk passa até muitas vezes, eu acho que ele merece, porque o Hulk é um estilo de jogador diferente que a seleção não tem, mas nós temos muita qualidade lá no ataque lá fora, gente de muito bom grau. Muito vai se queixar do atleta não jogar, do Brasil não jogar vistoso e tal, mas eu acho que tem mais a ver com o futebol que o Tite implementa, né? O Tite é um retranqueiro conhecido, né? É um cara que joga defensivamente, ganhou Mundial e Campeonato Brasileiro de Libertadores pelo Corinthians sendo defensivo, mas é um grande técnico, é um grande técnico, mas ele tem uma característica um pouco mais defensiva de ajuste e de defesa. Bom, o Arana agora, ele concorre contra muitos europeus e bom nível, e gente de altíssimo nível, principalmente pela lateral esquerda. E a convocação dele é uma afronta, vamos assim dizer, não é uma afronta direta, nem nada disso, eu usei até o termo errado, mas é um tapa na cara do que vem se apresentando dos brasileiros lá fora. E o Arana vem buscando o espaço dele, é merecedor de estar na seleção brasileira, é merecedor, é disparar do melhor lateral das Américas, das Américas, não vou falar só da América do Sul, é das Américas, e hoje se encontra sim no nível europeu. O Arana tem apenas um defeito no meu ponto de vista, que ainda defensivamente ele pode subir o nível dele. Mas ele chega... O Arana, cara, ele é um lateral quase completo, se defensivamente ele ajustar, ele é um dos melhores laterais do mundo, aí pode incluir todos. Por quê? O Arana sabe que chega na linha de fundo e cruzar, o Arana bate bem pro gol, o Arana toca bem, o Arana ataca e dribla, O Arana, ele chega, corta pra dentro e abre espaço, ou seja, o Arana é ofensivamente, na minha opinião, um dos melhores laterais do mundo. Defensivamente ainda tem alguns pecados que precisam se ajustar, então é merecida, é uma afronta, vamos usar essa palavra mesmo, é uma afronta aí, um combate muito grande, porque lateral já é difícil de achar bom, e agora lateral ainda jogando no Brasil, o Galo tem muita sorte de ter o Arana. Quero a sua opinião, quero o seu comentário, enquanto eu vou partir pro próximo tema, num oferecimento, sabe de quem? De Fute Milionário, rapaz. O melhor trade esportivo do Brasil é aqui, não perca tempo, faça uma renda extra sensacional, agora eu estou lá há mais de um ano, é copiar as dicas que eles dão pra vocês e colar. Rapaz, é simplesmente maravilhoso o esquema da Fute Milionário, e eles acertam muito. Não perde tempo e vem com a gente da Fute Milionário e Loja do Galo Savas. Gostou da minha blusa oficial? Lá na Loja do Galo Savas você encontra, pode pôr os packs, pode pôr o seu nome, tudo isso, nós entregamos em todo o Brasil, você compra via WhatsApp no 999-50040, 999-50040. Entregamos em todo o Brasil e ainda aceitamos piques, rapaz. Tá fácil comprar pela Loja do Galo Savas. Bora pro próximo tema, senhoras e senhores, bora lá! E o próximo tema é Libertadores da América, rapaz. Temos que falar da Liberta, afinal de contas, dia 25, no dia do aniversário do Galo, vai rolar o sorteio e os grupos já estão aí praticamente decididos, não os grupos, mas os potes já estão decididos e isso implementa muita coisa que eu vou explicar aqui pra você. No pote 1, que é o pote dos cabeças de chave, ou seja, os primeiros a ser sorteados em cada grupo, tem Palmeiras, o Galo, vamos lá, Palmeiras, campeão da Libertadores, Galo, campeão brasileiro, Atlético Paranaense, campeão da Sul-Americana, Flamengo, aí é ranking, tá certo? E também vice do brasileiro, porque o Atlético passa pela Copa do Brasil, aí o Flamengo pega essa vaga. Boca Júnior, campeão, ranking e tal, River Plate, campeão argentino, ranking, nacional do Uruguai, ranking, em Penharol, ranking. Aí tem o pote 2. O Atlético não pode pegar nenhum brasileiro do pote 2 e do pote 3, tá? Só do pote 4 eu vou explicar o porquê. Corinthians, descartado. Então o Galo tem a possibilidade de pegar Serro Portem, Colocolo, Del Valle, Emelec, Libertar, Universidade Católica e Vélez-Arsfield. No meu ponto de vista, os dois times mais difíceis de camisa, e aí eu vou conversar com o Garcês e vou pedir pra gente fazer uma live especial explicando isso, é o Vélez e o Serro Portem, na minha opinião, né? Os de mais camisa aqui, já que o Corinthians tá descartado. O grupo 3 também tá descartado o Red Bull, nós não podemos pegar o Red Bull brasileiro. Então nós podemos pegar a Aliança Lima, o Caracas, o Colo, o Desportivo Cali, o Desportivo Tátira, o Desportivo Atolimo e o Sporting Cristal. Desse daqui entendo eu que os adversários mais complicados é o Desportivo Cali, tá certo? E aí pode ser o Colo, enfim e tal. O mais bacana da gente pegar aqui seria o Caracas. E no pote 2 eu acho que o mais tranquilo de você pegar aqui hoje... Ó, esse top 2 é mais difícil, mas talvez um Libertado Paraguai seria o mais fácil aqui. Bom, já no pote 4 não. Aí os brasileiros nós podemos pegar. O América, que veio da pré-libertadores. Fortaleza também a gente pode pegar. O Walls, o Red Bull da Bolívia, o Estudiantes, o Independente Petroleiro, Olimpia, que classificou aí também através, né, da pré-libertadores, da Jets e da Strongers. Eu acho que o ideal pro Atlético era pegar o América. Por quê? Porque não viaja. Só de você não ter a questão de viajar e desgastar já é bom. E o Atlético é muito mais time que o América. Então só de você não ter que fazer grandes viagens, o América seria a melhor opção do Atlético. Já um time sem ser o América, mais fácil deve ser o Wild Red Boys aí da Bolívia. Eu acho que ele seria o mais fácil. Mas bom, e você, prepare pra montar essa chave. Transmissão ao vivo aqui do canal Vinegro. Nós vamos transmitir tudo pra você desse sorteio da Libertadores. Comenta aqui embaixo. Enquanto isso eu parto pro próximo e último tema. Bora lá. É uma vergonha a CBF. É uma vergonha as federações brasileiras. E é uma vergonha Atlético, Flamengo, Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras, todos eles. Edinaldo Rodrigues será eleito, que é a chapa única, presidente da CBF com chapa registrada com o nome pacificação e purificação do futebol brasileiro. Senhoras e senhores, infelizmente os times não aprendem, infelizmente os times querem viver nessa seara da corrupção. Não vou falar da corrupção porque eu estaria falando que a CBF está roubando. Mas eles querem viver nessa seara de uma desorganização e de uma empresa que apenas liga, porque a CBF é uma empresa, pros próprios interesses, pras próprias regalias. Não gasta dinheiro com qualificação de árbitro, nem com pagamento mínimo de árbitro pro Brasil inteiro. Poderia pagar, em vez de ficar se enriquecendo, comprando prédio, jatinho, isso, daquilo. Ela poderia fazer isso também, que ela ia ficar mais rica se organizasse os campeonatos brasileiros da série A, B, C e D com qualidade, com critério. Sabe, tirar a sede do Rio de Janeiro, vender aquele prédio, levar a sede pra Brasília, pra tirar a interferência, ou pro Mato Grosso, mas pra tirar a interferência carioca de tudo que acontece ali, porque os cariocas têm grande poder na CBF. Não tem mineiro nessa chapa principal, não tem da Federação Mineira ninguém, forte o suficiente, nem o Castelar tá fora. Ou seja, beira ao ridículo como somos imbecis, como é ridículo o futebol brasileiro, e uma montagem de liga, pra quê? Se ninguém interfere em nada e pra quê uma mudança? O status quo parece que interessa a todos esses caras. Pelo menos é o que eu vejo, é o que eu penso, eu não sei a sua opinião, gostaria do seu comentário. Agora, beira ao ridículo, eu vejo que o Edinaldo Rodrigues vai ser eleito novamente presidente da CBF. Ah, mas ele é gente boa com galo, não me interessa ser gente boa com galo, não precisa de ninguém ser gente boa com galo, eu preciso de honestidade, não foi aquele desonesto, mas eu preciso que a Federação Brasileira CBF tenha parâmetro, tenha igualdade, tenha isonomia e invista no futebol da série B, C e D com o árbitro, precisa pagar teto pra árbitro não ter três empregos pra se qualificarem melhor, pra poderem pensar só nisso, protegerem a família desses caras. Árbitros, eu tô colocando também bandeirinha, pessoal do VAR, investir em tecnologia e isso esses caras não querem. Bom, o meu muito obrigado a você, ótimo sábado, meio-dia, eu tô de volta, 15h30 também pra transmissão do Hoje Tem Galo, Galo e Caldense vão fazer essa transmissão auspiciosa, eu, Beto Guerra, Thiago de Araújo, Henrique Vilar, beleza? Grande beijo, fiquem com Deus, valeu, tchau, tamo junto e eu fui, obrigado!